Instituto dos Óculos 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 A motocicleta já teria sido recuperada ali na região de Rolim de Moura. E falando em motocicleta recuperada, ontem também o 4º Batalhão, uma guarnição da Polícia Militar esteve no bairro Vilas do Sol. Adivinha onde? Numa das bocas de fumo que existe ali. E acabaram recuperando essa motocicleta Honda, modelo Bróis. Segundo a polícia e as autoridades, esse tipo de motocicleta vai por encomenda. É trocada por droga lá na Bolívia. Os bandidos roubam, deixam esfriar e depois trocam por droga no país vizinho. A gente traz também a palestra da UAB. Na verdade, aconteceu nas dependências da UAB com o advogado Gabriel Matos. Ele falou sobre diversos assuntos e principalmente, você que gosta de tirar muitas fotos, gosta de expor a sua figura, cuidado! Tem muita gente que pode se aproveitar e sair numa foto sua e te processar e ainda ganhar dinheiro. Tudo isso a partir de agora do nosso programa Comando na TV. Nós estamos aguardando você. O telefone está aqui embaixo para a sua participação. 3441-4326. Valeu, Lívia! Aquele abraço para a Lívia, para o Weider, o Jurandir e toda a equipe que já está preparada. Porque além do 15.1 digital que nós chegamos na sua casa, estamos também nas plataformas digitais. Arroba TV Suruí Cacoal no Instagram, TV Suruí Cacoal no Facebook, no YouTube, TV Suruí Cacoal. Nosso Telezap, 3441-4326. TV Suruí Cacoal, somos raiz. É da nossa terra, tem a alma da gente. É a nossa voz, é nosso coração. E vem das florestas, das águas, dos rios. Do fogo que brilha em nosso olhar. Do ar que respira esse povo feliz. Nós somos TV Suruí, somos raiz. Nós somos TV Suruí, somos raiz. Quero agradecer a sua audiência em Primavera de Rondônia, São Felipe, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, todos os distritos que estão ao redor desse município, inclusive Nova Esperança, que pertence a Espigão, Divinópolis, aqui em Cacoal, Ministro André Asa, linhas 6, 7, 8, 9. Nós estivemos em loco recentemente, constatando a audiência maravilhosa que a TV Suruí tem. Estrela de Rondônia e Presidente Médici. E muito obrigado aos amigos que estão na linha 5. Principalmente você dos viveiros de café clonal, de cacau. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Fico muito grato quando a dona de casa vem assistir ao nosso programa, porque nós queremos levar informação de qualidade a um público que é restrito à informação de qualidade. Não come qualquer coisa, não pega qualquer informação de qualquer jeito, mas gosta de notícia apurada, de fato, de verdade. É assim que nós fazemos jornalismo. E é por isso que a gente tem que trazer nessa primeira informação para você um conteúdo que realmente vai contribuir com você, com a sua vida, com a sua família. O cuidado com a saúde pós-enchente tem de ser redobrado, principalmente as famílias que estão em vulnerabilidade nesse momento. A presença de várias doenças foram constatadas, a reportagem é da Samara Souza, e você vai acompanhar agora na lente do comando. As enchentes e alagamentos são eventos naturais que podem trazer consequências graves à saúde. A exposição à água contaminada pode transmitir doenças à população. Quem teve contato com a água contaminada é preciso ficar atento aos sintomas de algumas doenças. Podem ser transmissíveis pela água, por exemplo, a leptospirose, que é a doença do rato. Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, Ivani Groman, qualquer sintoma é necessário vir à unidade básica de saúde e informar os agentes que teve contato com a água da enchente. Nós já estamos com a nossa equipe bastante preparada, as unidades básicas, o ACS, tanto o pronto-socorro infantil como também o pronto-socorro de adulto, para que eles estejam cientes que podem aparecer pessoas que tiveram contato com essa água contaminada ou na coleta de imóveis e ter doenças ocasionadas pela enchente. Então, a equipe já está olhando para isso. No entanto, o que é importante? Quando o morador, a partir de agora, segunda-feira, que já se passaram mais ou menos sete dias, apresentar sintomas de qualquer doença, tipo dengue, dor no corpo, febre, prostração, dor na panturrilha, dor, parece que o olho vai cair, esses tipos de sintomas podem ser N coisas, pode ser dengue, zika, chikungunya, pode ser oropoxi e pode ser leptospirose. Então, nós vamos estar investigando essas doenças. Então, o que a pessoa precisa fazer? Apresentou sinais de dengue, que é parecido com as demais doenças, por favor, procure uma unidade de saúde o mais breve possível e fale, tive contato com água contaminada da enchente ou então ajudei a tirar móveis, essa questão, porque vai ser todo um diferencial. Então, essa notificação é diária para vigilância aqui para nós. Então, todos os hospitais, unidades estão preparadas para estar notificando diariamente pessoas que aparecem com diarreia ou que aparecem com algum sintoma dessas doenças. Então, é importante que a pessoa procure imediatamente a unidade de saúde, até porque a leptospirose é uma doença grave transmitida pela urina do rato, fezes do rato e ela mata. Ivani, outra situação falando nessa questão da enchente. Essas pessoas que tiveram aí as casas inundadas pelas águas, algumas delas estão tentando recuperar móveis, como, por exemplo, travesseiro, cama. Isso é viável? Não oferece a elas algum tipo de risco para corroborar, para que fiquem doentes? Veja só, alimentos, medicamentos, travesseiro, essas coisas não podem ser recuperadas. Agora, um móvel que eu posso higienizar ele com água e que boa, esse pode ser utilizado. Deixa aquela água, essa água, um litro com uma colher, por exemplo, de que boa, pega um litro de água, uma colher de que boa, passa no móvel que é possível recuperar, deixa lá uns 15 minutos, depois lava normal. Então, esse móvel pode. Uma panela que você pode higienizar. Agora, tudo aquilo que não é possível higienizar, infelizmente, ele não pode ser reutilizado. Com essas medidas e cuidados, é possível garantir a saúde e o bem-estar da população atingida pelas águas. Muito bem, Samara, que reportagem bacana, né? Essa sobre os riscos das doenças infectocontagiosas, principalmente, e a leptospirose é uma das piores doenças que contaminam a população nesse período pós-chuva. Pessoal, olha, deixa eu falar uma... Eu estou com a Samara na Delegacia de Polícia Civil, lá do município, aqui do município de Cacoal. A Samara vai trazer informações para a gente a respeito de ocorrências que foram registradas, inclusive, a recuperação e a prisão desses dois suspeitos. Na verdade, são dois acusados de roubo da moto ontem, de gastar os cartões da vítima. E tem outras informações também da atuação da Polícia Civil aqui no município de Cacoal. Samara, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde para você. Vamos, então, a essas informações. Ao que tudo indica, a Polícia de Cacoal, como sempre, muito atuante. Bom, boa tarde, Salim. Boa tarde para você que acompanha a nossa programação aqui do Comando na TV. Nelson, olha, nós estamos aqui nesse momento na Delegacia. A gente veio trazer algumas informações. Na data de ontem foi roubada uma motocicleta brosa aqui do município. A polícia já conseguiu prender os assaltantes. Eles foram presos, já estão aqui na Delegacia, já estão aguardando nesse momento, vão ser ouvidos pelo delegado. Tem também uma terceira pessoa que também precisa ser ouvida, que foi quem comprou a motocicleta. Teve um jovem que comprou essa motocicleta, segundo ele, sem saber a procedência dela. Então, eles já estão aqui na Delegacia e vão ser ouvidos pelo delegado de plantão. A gente também tem informação do veículo que foi furtado ontem de uma mecânica no bairro industrial aqui no município de Cacoal. O autor do crime é um andarilho. Segundo informações, fica sempre nas proximidades ali da matriz. Ele já é conhecido da polícia por praticar pequenos furtos aqui no município de Cacoal. Mas, dessa vez, a ousadia foi grande, né? Então, ele resolveu, depois de ter furtado uma bicicleta, ele passou ali pela oficina, ele viu o carro com a chave na ignição e pensou, né, por que não levar o carro, né? Estava cansado de pedalar a bicicleta. Já está também detido aqui na delegacia. Também, hoje, a polícia, de posse de informações, agiu rápido e conseguiu localizar o veículo que ainda estava no município de Cacoal com mais duas pessoas. Dentro do veículo, com essas duas pessoas, que possivelmente um deles pode ser menor de idade, um deles estava, né, conduzindo esse veículo e a polícia acredita que eles estariam usando o carro para fazer a prática de vendas de entorpecente. Porque com eles foi encontrado dinheiro, balança de precisão e também entorpecente. Todos eles já estão aqui na delegacia de polícia. Foi um trabalho aí do setor de investigação da polícia, juntamente com a rádio patrulha aqui do município de Cacoal, com o apoio das câmeras de vídeo monitoramento aqui da cidade. No caso da motocicleta, também foi o apoio das câmeras de vídeo monitoramento e um trabalho do setor de investigação entre a polícia civil e a polícia militar, Nelson. A polícia é muito atuante aqui no município de Cacoal e conseguiu recuperar os dois veículos e prender os criminosos. É com você, Nelson. Eu quero agradecer a Samara que se disponibiliza, foi para cima, foi lá buscar as informações e principalmente a polícia civil por ceder todos esses detalhes para a gente. Samara, qualquer situação que você considerar atípica, o que merecer destaque, nós estamos à sua disposição. Uma boa tarde para você e para o Virgilato, que estão aí na delegacia. Obrigada. Nós continuamos por aqui, apurando, buscando informações e amanhã você acompanha essa reportagem completa aqui na lente do Comando, na TV. Show de bola. Já, já, depois do intervalo, eu vou voltar com o Valdemir. Ele vai falar com a gente ao vivo aqui no nosso programa a respeito do centro especializado em atendimento ao autista aqui do município de Cacoal. O autismo, que é o assunto desse mês de abril, ontem foi o dia em que nós comemoramos, né, eu diria, todos os trabalhos que são feitos em prol. O Dia Mundial da Conscientização traz aí toda a divulgação daquilo que é feito em prol do autista. É daqui a pouco. A lente do comando fica ligada. Eu aguardo você. Bem-vindo à Proótica, o lugar onde a visão ganha vida. Seja qual for o seu estilo, idade ou necessidade visual, lentes de contato e também lindos relógios. Venha nos visitar. Barato, 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 irmãos Gonçalves, é um barato. Barato, 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 irmãos Gonçalves, é um barato. Carne bovina frigão alcatra com maminha, corte 25,80 o quilo. Batata monalisa, 4,98 o quilo. Carne bovina frigão cordão do contra filé vácuo, linha tradicional, 19,98 o quilo. Carne bovina frigão músculo corte, 16,48 o quilo. Melecenteira, 3,89 o quilo. Só até quinta para todas as lojas. Irmãos Gonçalves, é um barato. Para tudo é amanhã. Liquidação de verdade na Casa Três Irmãos. Produtos selecionados com até 80% de desconto. Imperdível. E mais, toda loja com 30% de desconto à vista, no dinheiro ou no Pix. Ou 20% e até duas vezes nos cartões. Começa amanhã na Casa Três Irmãos de Cacoal. São nove dias de liquidação. Casa Três Irmãos. Onde eu gosto de comprar. As Calhas Protegem a Sua Casa é uma empresa dos danos causados pelas chuvas. E é por isso que você pode contar com a Calhas Forte. Contamos com uma equipe de primeira para montar e instalar calhas, rufos, pingadeiras, coifas, chaminés e muito mais. Valorize seu imóvel com produtos e serviços da Calha Forte. Atendemos em Cacoal e toda a região. Calhas Forte. Forte no que faz. Procurando móveis de qualidade em madeira? Conheça Geroni Móveis. Agora em novo endereço. Ao lado do Hotel Açaí. Móveis elegantes e duráveis para transformar sua casa. Venha nos visitar. Geroni Móveis. Sua casa merece. Contagio Joias para todas as idades. Peças encantadoras para os pequenos. Elegância única para os adultos. Descubra o encanto que contagia. Visite-nos agora e encontre sua joia perfeita. Contagio Joias no Cacoal Shopping e na Avenida Porto Velho. Quinta. Nós atendemos mais de 700 pessoas por dia. Nós temos um serviço muito grande. Só no pronto atendimento a gente atende 250, 300 pessoas por dia. Se cuida das pessoas por qualquer questão de saúde. Não restringe óbvio, não restringe momento de vida, idade e nem sexo. Na Semana Mundial da Saúde, um documentário inédito. Essencial. Equipes de Saúde. Muita gente precisa, tudo isso, cuida do mais importante, que é a saúde. Porque sem saúde, o cara pode ter dinheiro, pode ser milionário. Mas sem saúde, já era. A população, via de regra, que é acesso oportuno. Então, eles implantaram o serviço de AMA, que é um pronto atendimento de baixa complexidade. Quinta, sete e meia da noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Você que chegou agora, chegou do almoço correndo, já se preparou. Está aí na mesa sentado, ou está à mesa sentado, degustando a sua refeição que a sua família preparou. Agora, eu tenho uma entrevista super bacana com o Valdemir Lucas, gente daqui, que vai falar com a gente a respeito do centro municipal especializado no atendimento ao autista aqui do nosso município. Para começar, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e poder transmitir algumas das informações que nós temos referentes ao centro e ao autismo em geral. É um assunto que não é novo, porém, o atendimento especializado aqui do município é novo. Começou exatamente quando o centro especializado do autista? O centro de autismo foi inaugurado no dia 11 de novembro de 2022. Ou seja, estamos aí aproximando de um ano e meio de funcionamento. Antes a gente tinha esse trabalho no Cernic, todo ele lá, né? É, o Cernic, ele é... não é o foco dele, a especialidade em autismo, porque é mais deficiências neurológicas, né? Deficiências físicas e outras. Aí, o autismo em si, ele precisa de um atendimento um pouco diferenciado, porque as crianças têm algumas formas de agir diferenciadas em relação às demais deficiências. Aldemir, a dona de casa pergunta, as pessoas perguntam, nós estamos na semana da conscientização, é a semana mais forte, porque dia 2 ontem foi o dia da conscientização do autista, porém, o que é realmente o autismo? Para que as pessoas entendam. Certo. O autismo, ele recebe o nome de transtorno do espectro autista. é espectro, porque é muito amplo, ele não tem uma limitação. Às vezes, as pessoas vão caçar ou procurar os motivos em coisas aleatórias, não é? É um conjunto de situações que fazem... Que podem ser diferentes, inclusive. Que servem de base para o diagnóstico autista. O autista, ele não tem um exame que você vai fazer lá, vou fazer o exame X, vai detectar que é autista. Não existe. É tudo feito na base da observação e de análises. Mas análises pessoais, de comportamento, de linguística, de fixação de olhar. Então, são observações que somente quem está especialista na área pode dar esse parecer. Esse diagnóstico e esse nome autismo, ele surgiu exatamente quando, assim, o senhor tem uma ideia? Porque eu ouço falar disso do começo dos anos 2000 para cá. Eu já trabalhava com jornalismo antes e a gente não me ouvia falar de autistas antes disso. Pelo menos eu não me ouvia. Aqui no Brasil é muito novo. O autismo em si, ele começou a ser diagnosticado, detectado, lá por volta dos anos de 1700 e alguma coisinha. Tem muitos anos. Ainda na Europa ainda. Sim, o presidente Roosevelt, por exemplo, era autista. Muito antigo. Só que não tinha esse foco que tem hoje. E era chamado por outros nomes, né? Outros nomes, por exemplo, a gente pode citar aqui Asperger. Isso. Que é uma das características do autismo. Hoje, pela nova metodologia que foi criada, todos os tipos, podemos dizer assim, para simplificar a linguagem, todos os tipos de autismo foram juntados, tudo num único nome. TEA. TEA. Transtorno do espectro autista. Isso. E então por volta de 1700 já era diagnosticado. No Brasil é muito novo. E aqui em Cacoal mais ainda. Nós tivemos o centro inaugurado em novembro, como o senhor disse. Mais de 180 crianças, eu ouvi falar que já estão lá. Nós estamos atendendo hoje 174 crianças em atendimento. São todas aqui de Cacoal? Todas de Cacoal. Todas residentes. Como o centro é municipal, nós nem podemos abrir. Atender de outros municípios. A não ser que no futuro, se for possível, quem sabe umas parcerias. Porque, de certa forma, os municípios têm dificuldade de criar um órgão deste. Em Rondônia, o de Cacoal é o primeiro órgão totalmente público do município. E quais são os especialistas que a mãe que está em casa agora assistindo a gente vai encontrar lá? Certo. Nós temos ainda, acho que podemos dizer que somos muito crianças nessa área aqui em Cacoal. Nós estamos no atendimento hoje pedagógico, fazendo acompanhamento, principalmente de estimulação precoce. Porque criancinha de dois, três aninhos, diagnosticou autismo, ela já começa a ser estimulada. Porque quanto antes ela for estimulada, melhor desenvolvimento no futuro ela vai ter. Para ela socializar, então, ela precisa de um estímulo. E existe também a questão, por exemplo, paciência. O desenvolvimento infantil, ele sofre alguns cortes. Sim. E com dois, três aninhos acontecem esses primeiros cortes. E quando você faz essa estimulação, esse corte é menor, o prejuízo é menor. Então, ele vai chegar lá na adolescência com menos prejuízo. Mas eu gostaria que você trouxesse agora, eu fiz exatamente com a intenção de buscar fazer o Valdemir Lucas falar um pouco, para as pessoas entenderem. Olha, mas esse moço aí entende de autismo. Qual é a sua formação? Quais são os cursos que o senhor tem na área que eu sei que é amplo? Não, na verdade, o centro de autismo hoje, ele tem uma equipe que está buscando essa formação. Eles estão constantemente. O senhor está em formação. A equipe do centro de autismo, como um todo, e eu não fico fora disso, eu sou pedagogo de formação, tem especialização em psicopedagogia. Isso. Depois que eu comecei a atuar na área de autismo, aí sim. Apaixonou mesmo? É uma questão que você, se entrou dentro, não tem como sair fora. Aí você tem que estar afundando cada vez mais e mergulhando em busca de conhecimento. Se aprofundando, buscando conhecimento. O senhor tem casos de autismo na família? Oficialmente, não. Mas começa a ter um olhar diferenciado a partir desse momento? Com certeza. Que começa a ter contato com autistas? Se eu falar para você que o meu primeiro contato com autismo foi há não mais do que cinco anos, é até para ficar assim, em alerta. É um contato muito curto. Hoje o senhor consegue olhar para uma pessoa e perceber que ele é autista? A gente consegue identificar traços. Traços. Porque aí ele corre um sério risco. Existem muitos traços de autismo que podem ser facilmente confundidos com outras deficiências. Inclusive, eu ouvi falar, é por isso que a gente está com um especialista aqui, que algumas pessoas confundem traços de autismo com doença mental, que não tem nada a ver, segundo informações. Sim. Pode ser confundido com deficiência intelectual. Pode ser confundido com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode ser confundido com outras deficiências, com outras comorbidades também. Por exemplo, tem o transtorno da fala, que é um quesito importantíssimo para o diagnóstico do autismo. Mas ele pode não ser autista. E tem autista que fala demais, né? E tem autista que não fala nada. Não fala nada. Então, ou seja, por isso que é espectro, muito amplo. Exatamente. Dentro dessas situações, são divididos em níveis, que hoje, atualmente, porque antes era tratado diferente, como nível, era tratado como leve, grave e médio. Só que não existe autismo leve. Autismo é autismo. Então, por exemplo, o que eu tenho não é leve, ele é autismo. É autismo. Não importa o nível. Hoje não se trata mais assim, leve, grave e moderado. Hoje é autismo. E o nível 1, 2 e 3 existe? Existe. Aí é outra coisa. Hoje, atualmente, atual, a forma de dizer é nível 1, 2 e 3. Por quê? O nível 1 é aquele autista que necessita de pouco suporte. Que consegue fazer como eu faço, trabalhar, casar, ter uma profissão. A maioria deles, até o nível 3 pode conseguir. Só que ele precisa de mais suporte do que o nível 1. E respeito. E respeito, consideração, principalmente, porque grande maioria deles, grande maioria, não são todos. Porque se ele não tiver uma comorbidade, por exemplo, uma deficiência intelectual, ele tem, com certeza, alguma habilidade extra. Sim. Que o dito normal, a pessoa típica, não tem. Dizem que o autista, na sua maioria, quando ele socializa e sociabiliza, quando ele consegue viver em sociedade, ele parece um feneme. Já ouviu falar em feneme, aquele caminhãozão antigo? Sim, sim. Você pode colocar a carga que for que ele arrasta. Ou ele não aceita nada. Então, assim, eles são dois extremos, né? São extremos. Isso. O autista, ele tem essa dificuldade, principalmente na questão social. Então, quando ele... ele precisa ser trabalhado para ele vencer essa barreira. Isso. Lá, o centro contribui com isso. Com isso. Prepara para a vida. Exatamente. Quantos profissionais ao todo? Nós estamos hoje considerando o pessoal de apoio, porque para nós lá todos são profissionais. Considerando todos, nós estamos com 29 profissionais. É um número bom? Considerável na área que estamos, a área pedagógica. Tem ideia da quantidade em cifras de recursos que a gente precisa para manter o centro? O senhor tem uma ideia, mais ou menos? Nós até cogitamos lá esses dias que vamos fazer esse levantamento. Isso. Já para poder... Mas ainda não temos, ainda não. O grande gargalo do tratamento de autismo, tratamento é a forma comum de dizer, porque não tem cura. Não existe cura e tratamento, no caso, seria o que viabiliza para a socialização dele. Amenizar os problemas. Os impactos. Exato. O grande gargalo nosso hoje ainda é a área clínica, que a gente espera, o centro foi criado com esse formato clínico e pedagógico. Sim. O dia que nós conseguirmos o atendimento clínico, para melhorar a questão psicológica, fonoaudiológica e a questão de terapia ocupacional. Sim. Que basta dizer que na cidade, aqui em Cacoal, infelizmente, eu acho que é uma realidade, a maioria dos municípios, não existem esses profissionais. Psicólogo existe. Agora, se for procurar aí um fono, você vai achar de uma cidade de Cacoal com quase 100 mil habitantes, dois ou três profissionais. E sempre muito ocupados. E sempre muito ocupados. A carga horária deles está super lotada. Botebi, eu resolvi mudar o rumo da entrevista, parando ela, sabe por quê? Eu quero te trazer mais vezes durante o mês de abril, porque o assunto é muito amplo, gostoso de ser falado. O senhor tem informação, bom de ser entrevistado. O senhor não esconde nada, o senhor consegue desenvolver uma entrevista muito bacana e eu quero te aproveitar mais. Eu vou falar com a direção da emissora, para a gente manter um contato e trazê-lo outras vezes aqui, porque ficou muito bom. Nós estamos à disposição. Eu vou deixar um gostinho de quero mais, entendeu? Onde é que fica o centro especializado? O centro de autismo está atendendo a Avenida Porto Velho, 4121, a esquina com a rua Presidente Médici, que é a rua conhecida, a rua da Câmara. Sim, a rua da Câmara. Estão ali na esquina. Isso. Eu vou deixar um gostinho de quero mais, não repara não, mas eu vou deixar as pessoas que estão em casa curiosas. Eu falei com o Valdemir Lucas, ele que é o responsável hoje, junto com outras 28 pessoas, nesse centro especializado do autismo. Eu vou colocar do autista, não só do autismo, mas do autista aqui no nosso município. Mais de 170 são atendidos lá, ou seja, é bem amplo. Muito obrigado, mas eu quero que o senhor volte outras vezes para a gente falar sobre outras fases, sobre a parte de recursos, sobre quem pode investir, se recebe doações, se não recebe, se precisa, se não precisa, qual profissional está precisando lá, para que a gente mantenha uma linha tênue de comunicação com vocês. Tranquilo, estamos à disposição, fica aberto aí, se quiserem visitar o centro, conhecer o centro, serão sempre muito bem-vindos, toda a população quiser conhecer. É importante só pisar um detalhe, o centro não faz diagnóstico. Exato, ele cuida de quem já é diagnosticado, acolhe, instrui e capacita para a socialização. Orienta a caminhada a seguir. Show de bola. Valdemir é amplo nessas informações. Então, você que está me acompanhando em casa agora, eu vou dar um recado super bacana para você, na verdade eu não. Quem vai falar com você agora é o Danilo. E ele vai trazer informações para você, dona de casa, meu querido trabalhador, você que está almoçando aí agora, você vai ficar sabendo tudo o que você pode aproveitar lá no Instituto dos Óculos. Eu estou usando óculos no Instituto dos Óculos. Eu tenho manutenção de graça, mas não é, ah, é o apresentador. Não, é como cliente. Eu fui lá como cliente, fui atendido como cliente, lente, num preço mais barato porque eu falei do comando na TV, armação com desconto bacana, comprei no crédito e tenho a manutenção regular feita pelo Instituto dos Óculos. Não é isso, Danilo? Com certeza, Salim. Óculos de qualidade de fato a preço reduzido, manutenção para você especial. Olha, nós estamos te aguardando, te esperando no Instituto dos Óculos. Você que está em casa agora, precisando de um óculos com urgência, corre para o Instituto dos Óculos, nós estamos aguardando você. Você que está com um filhão na escola, a filhona está em mal, as notas não estão legais, pode ser que o seu filho ou sua filha está com um probleminha na visão e precise de um óculos para voltar a ler com tranquilidade, escrever com tranquilidade e melhorar a qualidade do aprendizado. Então, assim, você que realmente precisa de um óculos com urgência, não só para você, mas também para a família toda, a hora é agora, a chance é agora, a oportunidade é agora. Corre para o Instituto dos Óculos, porque lá nós temos uma seleção enorme de armações que vai totalmente de graça para você. Basta você adquirir conosco. A lente e a armação vai totalmente de graça para você. Lógico que não são todas as armações da loja, mas uma seção linda e ampla para você escolher aquela armação que mais combina com você. Sem contar também que nós temos lentes Transitions, lentes anti-reflexo, lentes com tratamentos especiais, lentes com tratamento de filtro azul, que é para você que passa muito tempo diante de uma tela de computador ou televisão, estudando, trabalhando o dia todo. Então, assim, gente, nós temos tudo para você. Tudo que é de mais moderno no mercado, óptico, a gente traz para você através do Instituto dos Óculos. Não é à toa que onde tem o Instituto dos Óculos, de fato, a população daquela região, daquela comunidade, faz uma supereconomia. E não é diferente com o Cacual. Quero convidar você para estar conhecendo o Instituto dos Óculos hoje ainda. Se você gostou desse recado, quer ir lá, vai correndo. Lembrando que você pode parcelar no cartão de crédito, cheque próprio, crediário próprio. Não tem desculpinha. Corre que a gente está aguardando você. Danilão, onde que é o endereço? Na Porto Velho, centro da cidade, pertinho ali do Banco Itaú, onde o Salim tem um monte de dinheiro guardado. Telefone fixo e também WhatsApp, 3443-2533. Instituto dos Óculos, óculos de qualidade com o precinho Salim, ó, reduzido. Tenho certeza disso? O telefone está aí na sua tela, gente. É ligar agora e se informar. 3443-2533. Entrevista boa com o Valdemir Lucas, né? Você viu amplo o assunto, né, Weider? Mas, ó, Weider, eu acho que agora não dá tempo de fazer nesse bloco, mas eu quero voltar, depois do intervalo, falando a respeito de uma situação que aconteceu no município de Colorado do Oeste e retratar que já aconteceu aqui no nosso município e que em datas festivas acontece muito, que é o furto de reses. abatem e furtam as carnes nobres, né? E isso acontece muito em datas festivas, a Páscoa, Natal e o aniversário de algum safado por aí. Toma cuidado, viu? Tem que ter vigilância. A gente está aguardando, inclusive, contato com a Polícia Militar para falar a respeito do que pode ser feito. É daqui a pouco. Na lente do comando, fica ligado. Você é do tipo que ama se vestir bem e sempre quer um look de arrasar? Seu estilo é descolado ou clássico, moderno ou casual, independente de qual seja, a Mega Modas tem opções para todas as ocasiões. Moda evangélica, plus size, infantil, calçados e acessórios. Você parcela suas compras em até oito vezes no crediário Mega Master com 60 dias para começar a pagar. Gostou? Então vem até a nossa loja na Avenida 7 de Setembro, 2166. Mega Modas. É moda. É mega. É sempre assim. O seu eletrodoméstico dá problema justamente na hora que você mais precisa. E agora, o que fazer? Chama a Couto. Somos uma assistência técnica completa para qualquer tipo de eletrodoméstico. Geladeiras, fogões, ar-condicionados, bebedouros, freezers, máquinas de lavar, coifas. Pintou o problema? Chama a Couto. A sua assistência técnica especializada. A vida é lilás. Mas por quê? Lilás é a cor da purificação, da cura física e mental. Estando bem consigo mesmo, você está lilás. Seja lilás, veja seu corpo modelado, impressione-se com seu rosto, ame sua boca, atraia-se com seus olhos. A Clínica de Estética Espaço Fabi é lilás, o lugar que você estava procurando para se amar. Clínica de Estética Espaço Fabi. Fone 9-9213-3390. Ei, você! Só aqui no Instituto Mais Visão. Na compra da sua lente Visão Simples com anti-reflex, você paga a partir de 12 parcelas de R$ 8,99. São mais de 2 mil modelos de armações para você escolher no preço único de R$ 49,99. É mais conforto, é mais tecnologia, é muito mais barato que hoje. Instituto Mais Visão. Venha nos conhecer e se apaixonar. Para tudo é amanhã. Liquidação de verdade na Casas Três Irmãos. Produtos selecionados com até 80% de desconto. Impedível! E mais, toda loja com 30% de desconto à vista no dinheiro ou no Pix. Ou 20% e até duas vezes nos cartões. Começa amanhã na Casas Três Irmãos de Cacoal. São nove dias de liquidação. Casas Três Irmãos, onde eu gosto de comprar. Tua lanchonete, panificador e bar. Rondônia, embalagens, tudo tem pra embalar. E se aquela festa você quer realizar. Produtos para festa na Rondônia, vem buscar. Se é chocolate em barra, se é saco pra embalar. Rondônia, embalagens, tem preço, dá pra levar. Se é pra fazer a festa, se é pra ornamentar. Rondônia, embalagens, é aqui o seu lugar. Vem pra que você vai achar tudo. O menor preço e o prazo mais bonzinho da cidade. Na 7 de setembro, no Centro. Preve Norte Telemedicina. Chegou a Telemedicina Preve Norte. Uma plataforma global para realizar consultas online, a qualquer hora e em qualquer lugar. São mais de 5 mil médicos disponíveis. Consultas em até 10 minutos. Mais de 30 especialidades disponíveis. E atendimento 24 horas. Cuide da saúde de toda a família com mais esse benefício exclusivo da Preve Norte. Com preço especial para nossos associados. Preve Norte. Sua família em boas mãos. O WhatsApp está trazendo aqui uma carteira preta que foi encontrada no nome de Clóvis Maximiliano Cunha. Está aqui na TV Suruí, na portaria. Tá bom? Atenção, atenção, Clóvis. Maximiliano Cunha. A sua carteira preta está aqui na portaria da TV Suruí. Olha aí. Assistindo a gente. Acompanhando o comando na TV. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Deixa eu mandar um abraço todo especial. Não está o nome aqui, né? Mas é o Francisco, bairro Brizon. Obrigado, Francisco. Aquele abraço. Ele está ligado comigo aqui na programação do comando na TV. Eu te falava sobre o vídeo. Um fazendeiro do município de Colorado do Oeste mostrou esse vídeo aí. Está indignado. Inclusive, tem um áudio dele nesse vídeo, Heide. Situação complicada, né? Coitado do homem. Aí a questão é o seguinte. Ô Nelson, mas isso foi lá em Colorado do Oeste. Presta atenção na reportagem do Haroldo Tavares, feita na linha 7, aqui no mês passado. Prejuízo de mais de 2 mil reais numa cabeça de vaca ou uma reis aqui pertinho da cidade. O nome do agricultor e nem a propriedade rural aonde ele vive foram divulgados. No vídeo gravado por ele, que se espalhou nas redes sociais, é possível perceber a covardia e a audácia dos bandidos. Na manhã da última quinta-feira, uma surpresa jamais esperada para a família. Ao observar algo estranho entre o rebanho, o produtor rural se deparou com esta cena. Uma vaca que, segundo ele, iria parir nos próximos dias, foi encontrada dessa forma no meio do pasto. Apenas parte da carcaça. Durante a noite, ainda sem saber de que forma, bandidos conseguiram atrair o animal. Atiraram no meio da cabeça do bicho e, sem que ninguém percebesse, retiraram partes da vaca. Possivelmente, pedaços dela foram carregados da propriedade do produtor com o auxílio de um veículo utilitário. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cacual e segue sob investigação. Qualquer informação sobre os autores do crime podem ser feitas de forma anônima para a polícia. Em crimes como este ocorrido, aqui na linha 7, os bandidos sempre utilizam a mesma estratégia. Dias antes, eles observam a propriedade, escolhem o melhor horário, invadem a cerca e abatem os animais. Em seguida, retiram os melhores cortes. Os melhores cortes foram levados. Em todo lugar acontece isso. Em datas festivas, especialmente. Inclusive, a gente descobriu que algumas das pessoas que foram presas e confessaram o crime, era aniversário dele ou de alguém. Foram lá roubar a vaca, furtar a vaca, matar um animal dos outros, que não tem nada a ver com a vida deles. E no caso desse ainda é pior, estava para parir. E era um animal de raça. Segundo, eu falei dois mil reais, né? Eu errei aqui no valor. Você não vai acreditar. Segundo o proprietário dessa vaca, ela superava os seis mil reais. animais, boa de leite, boa de raça, tinham uma genética apurada. Ou seja, a maioria dos animais que estão nos pastos, nas pastagens, são animais que são apurados geneticamente e que custam acima de cinco, seis mil cada um. E essa ainda estava prenha. Ô Nelson, mas por que trazer essas informações? Para que você tome cuidado, reforce a cerca, cuide do seu rebanho. Vai ter que colocar a guarda agora? Tem patrulhamento rural. Tentei falar com o tenente Isidoro, mas ele está ocupado por causa dessa corrida que a polícia militar vai promover. Então, muitas reuniões estão acontecendo. A justificativa é de que a gente consegue falar até o fim da semana sobre quais as dicas, de que maneira devem se comportar os produtores rurais para evitar esse tipo de crime que tem sido cometido aqui na nossa região e que agora foi constatado, foi registrado um crime semelhante lá no município de Colorado do Oeste. Nós vamos continuar buscando informações e apurando mais detalhes a respeito dessa situação. Agora, já que a gente está falando a respeito de buscar se precaver, que tal você se precaver e arriscar a sorte e ter uma caminhonete na sua garagem no próximo domingo? Pois é, gente, é uma Relux no valor de R$ 250 mil. E o título de capitalização ainda contribui com as rapazes de todo o estado de Rondônia. Na lente do comando. Caminhonete, um sonho de todo rondoniense. E o Rondon Cap Especial de Abril pode te ajudar a realizar. Domingo tem uma Toyota Hilux Cabine Dupla no quarto prêmio. Não é só uma caminhonete, é uma Hilux 4x4 Diesel e mais. Uma Honda Biz, uma Pop, uma TV, mais Playstation 5 e 40 giros. Rondon Cap, contribua com as rapazes e participe. É o Rondon Cap Especial de Abril. Quem sonha, acredita, também realiza. Transforme o seu sonho em ação. Ajude as rapazes e deixe a sorte ajudar você. Depois do intervalo, eu vou voltar com mais informações. E nós temos uma operação do Ministério Público aqui no estado de Rondônia. A Operação FAUS. Teve um conselheiro do Tribunal de Contas que foi preso. A Polícia Civil, através do Ministério Público, o Ministério Público através da Polícia Civil, fazendo esse tipo de apreensão, prisão, cumprindo mandados de prisão. Já, já, eu vou trazer todos os detalhes e as informações para você aqui na Lente do Comando. E aí, você! Só aqui no Instituto Mais Visão, na compra da sua Lente Visão Simples com anti-reflex, você paga a partir de 12 parcelas de R$ 8,99. São mais de 2 mil modelos de armações para você escolher no preço único de R$ 49,99. É mais conforto, é mais tecnologia, é muito mais barato que hoje. Instituto Mais Visão, venha nos conhecer e se apaixonar! Quinzena imbatível Pemaco, de 25 de março a 6 de abril. Mais de 50 produtos a preços inacreditáveis. E toda a linha de hidráulica com condições especiais. Tubo esgoto 150mm a manco, R$ 169. Arga massa para porcelanato Eliane, R$ 39,90. Terro, coluna 516-76,50. Avenida Belo Horizonte 2682, rotatória com a Rio de Janeiro. WhatsApp 3471-2800, telefone 3443-4207. Barato, 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 barato. Irmãos com sal, que são baratos. Barato, 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 barato. Irmãos com sal, que são baratos. Carne bovina frigor, alcatra com maminha, corte 25,80 ao quilo. Batata monalisa, R$ 4,98 quilo. Carne bovina frigor, cordão do contra filé, vácuo, linha tradicional, R$ 19,98 quilo. Carne bovina frigor, músculo, corte R$ 16,48 quilo. Melecinteira, R$ 3,89 o quilo. Só até quinta para todas as lojas. Irmãos com sal, que são baratos. Caminhonete. Um sonho de todo rondoniense. E o Rondoncap especial de abril pode te ajudar a realizar. Domingo tem uma Toyota Hilux cabine dupla no quarto prêmio. Não é só uma caminhonete. É uma Hilux 4x4 diesel e mais uma Honda Biz, uma Pop, uma TV, mais Playstation 5 e 40 giros. Rondoncap, contribua com as APAES e participe. Você está precisando de dinheiro. Cacoalcrede, soluções e crédito. A Cacoalcrede faz empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, LOAS, BPC. Crédito para servidores públicos estaduais, federais e militares. Cacoalcrede, autônomos, assalariados, saque aniversário FGTS e consórcio Canopos. Cacoalcrede, Avenida Porto Velho 2247 no centro, ao lado da Nova Lá. Fone 34418984, WhatsApp 992442505. Olá, esse recado é para você que precisa de um tratamento dentário de qualidade. O SEAP atua há mais de sete anos em Cacoal, realizando os sonhos de quem deseja sorrir. Com uma equipe especializada, fazemos todos os tipos de tratamentos dentários. Dos tradicionais até estética dental, harmonização orofacial e implantes dentários. E para você que precisa de um implante dentário e não possui osso, nós realizamos os implantes zigomáticos. Pensou em tratamento odontológico? Pensou em SEAP ou odontologia? Bem-vindo à Proótica, o lugar onde a visão ganha vida. Seja qual for o seu estilo, idade ou necessidade visual. Lentes de contato e também lindos relógios. Venha nos visitar! O Entre Linhas, essa semana, tem um bate-papo com o premiado escritor Paulo Scott, que faz sua estreia na dramaturgia com a peça Crucial 2.1. Esse projeto, ele surge de um momento da minha vida em que as inquietações estavam muito relacionadas à possibilidade dos confrontos bélicos a partir da escassez da água. Tem também uma entrevista com a historiadora Dalva de Abrantes, que acaba de lançar o universo simbólico da cruz. Eu coloquei outras formas. Além das cruzes cristãs tradicionais, como a latina, a grega, eu coloquei a cruz alfa e ômega, a cruz celta. Espero você sexta, às oito da noite. O município de Cacoal é um dos municípios mais bonitos do estado de Rondônia. Segundo informações, nós já tivemos quase 120 mil pessoas morando nessa cidade. A cidade de Espigão, de Pimenta Bueno, o presidente Médici, ministro André Asa, parte aqui de Rolim de Moura em especial, a própria cidade de Pimenta Bueno aqui, que é uma das cidades que é o polo texto do estado de Rondônia, se baseou muitas vezes na sua economia, na sua pujança, aqui no município de Cacoal. Esse município, ele é considerado um farol para o restante do estado, a sua cultura, a engenharia das avenidas, tudo isso chamava atenção. Somos a capital do café. Produzimos um cacau de ótima qualidade, inclusive a melhor amêndoa da América Latina está aqui, no município de Cacoal. Amêndoa dessa? É o carocinho do cacau que produz o chocolate. O quarto melhor café do mundo, segundo e terceiro melhor do Brasil, ou seja, olha o que esse município tem de pujança. Mas não tem uma rodoviária. O trem difícil é o terminal rodoviário interestadual. Olha a bagaceira, me desculpem, me perdoem. Só que, segundo informações, a prefeitura tem hoje, a administração municipal, cerca de 2 milhões, 1 milhão e 800 mil para construir um outro terminal rodoviário. O projeto é de 5 milhões e 200 mil. Da onde virá, parece indo da harpa, né? Da onde virá, meu senhor, eu seguirei por teu amor. Só que o amor não faz rodoviário. Não faz. Segundo informações, este dinheiro já teria sido levado, conduzido, né? Para o governo do estado diminuir a diferença, equiparar, pegar os 1 milhão e 800 mil e interar para 5 milhões e 200 mil e construir um outro terminal rodoviário. Quem faz isso? A CEOSP. A secretaria responsável por construir isso é a CEOSP. Ela desenvolve projetos dessa natureza em todos os municípios do estado de Rondônia, como, por exemplo, as ciclovias que existem aqui no município, que é dinheiro do governo do estado. A CEOSP é quem faz o projeto. A autorização orçamentária está no governo do estado, está na CEOSP. A diferença do valor, o governo teria que interar. Só que o governo já avisou que não tem dinheiro. E o povo está bravo com a rodoviária. Primeiro, ou lugar para ter gente que gosta de tomar cachaça, é aquela rodoviária. Ou lugar para ter gente que gosta de dormir ali próximo. Ou lugar que toda semana tem que trocar lâmpada. Taxista sofrendo, boteiras dentro, comerciante reclamando. Uma série de problemas no terminal rodoviário de Cacoal. E nós não escondemos isso aqui. Vem gente para cima da gente, aqui no WhatsApp, dizendo. Pois é, Nelson, você disse que é o jornalista bafão, mas você não mostra a situação da rodoviária. Quem disse que nós não mostramos? Já fizemos N reportagens e já explicamos que a responsabilidade é da CEOSP, do governo do estado. Que já disse que não tem dinheiro para construir. O diretor fica doido aqui, o Eider, o diretor de corte. Vai, 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 que o programa tem que ir. Eu sei que tem que ir, mas a informação tem que ir também. Sabe de onde eles querem tirar esse dinheiro? Eu descobri. Da verba de emendas parlamentares. Ou seja, dos dois deputados que estão aqui. Agora, os dois deputados que estão aqui teriam que se juntar e arrumar dinheiro, eu não sei da onde, para conseguir 3 milhões e 800 mil reais. Para aplicar num lugar só, que não produz isso nunca em 15 anos, 20 anos. Ou seja, ninguém quer terceirizar porque não produz. Algumas agências pequenas, aí o Catur manda em tudo, falei o nome, pronto. Mas está aí há quantos anos? Abriu Rondônia, né? Uma lojinha aqui, outra ali, duas, três agênciasinhas de passagens. Não é atrativo, não produz, não tem renda. E o farol de Rondônia continua sem terminar o rodoviário. Falei. Achou ruim? Ah, desculpa. Não estou aqui para agradar o senão. Estou aqui para fazer jornalismo. Tá bom? Está dado o recado, senhor vereador. Só dizer uma coisa para vocês também, que estão aí dizendo, muitas vezes, que isso aí é má vontade do poder público. Não é não, é falta de dinheiro mesmo, por causa da burocracia. Tá bom? E a gente vai falar aqui quantas vezes for preciso, sim. Ou, talvez, o próximo apresentador que vier não fale. Mas eu falo. Não fazem porque não tem dinheiro, porque está na conta do SEOSP, porque o governo do estado não tem interesse, porque ele está esperando terminar o mandato dele, né, senhor governador Marcos Rocha, para poder passar a batata quente para outra. Falei. Agora, falando em batata quente, é o que você tem na sua mão quando você precisa navegar numa internet que não te dá sustentabilidade nem qualidade. Você quer uma internet que tem 95% de aceitação? Clique Net. Não é isso, Cleverson? Isso mesmo, para você ir de casa, Clique Net é a solução. E falando em solução, a Clique Net teve uma ideia fantástica para você que usa já o serviço da Clique Net. Diz que serviço bom você recomenda. Então, com a Clique Net, você indicando uma pessoa, um amigo para usar o nosso serviço, você ganha 50% e ele também. Olha que coisa boa. E além do mais, você pode indicar quantas vezes você quiser, porque você pode fazer isso o ano todo. E esse mês, nós estamos com essa campanha em especial e vá lá no nosso Instagram, arroba Clique Net Fácil. Tem uma publicação de dois copos Stanley que está passando aí na sua telinha, para você poder concorrer. Marca o seu amigo e faça hoje mesmo essa marcação e no final do mês tem um sorteio. Clique Net, nosso negócio é gerar soluções. E soluções que realmente levam você ao ambiente que você está procurando. Navegabilidade, sustentabilidade, qualidade no tráfego de informações. Segurança e a Clique Net atende inclusive em plantões no fim de semana. Deu qualquer problema, você já pode acionar que o pessoal vai até a sua casa. Eu sou testemunha, porque sou cliente. Eu posso dizer com propriedade, porque eu uso a internet da Clique Net. 3441-6060. Clique Net, o nosso negócio é gerar soluções. Vamos àquela palestra da UAB? Porque a da polícia eu trago daqui a pouquinho, tá bom? Vou falar dessa operação que prendeu um conselheiro do estado de Rondônia. O sujeito usava cargos comissionados para tirar vantagem. Safado! Está na cadeia. Daqui a pouco a gente traz essa informação, viu? Agora, a gente vai falar sobre cúmplas. Se um advogado instruiu você. Você gosta de ficar tirando selfie? Mostra aqui, vai. Você está tirando selfie assim, aí tem uma pessoa lá atrás de você. Aí a pessoa se sente ofendida com a sua selfie, te processa e ganha um dinheiro seu. Que isso? Ele vai explicar tudo para a gente na lente do comando. A palestra foi realizada na noite da última segunda-feira no auditório da subseção da UAB de Cacual e proferida pelo advogado e especialista em complêns e direito do trabalho Gabriel Matos. O evento foi promovido pela UAB Cacual e a Escola Superior de Advocacia. Durante o evento foram abordados temas relacionados à Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, e também sobre ESG na advocacia, o conceito Environmental, Social and Governance, sigla em inglês que resume a maneira de medir o desempenho de uma empresa em termos não apenas financeiros, mas também em sua contribuição para questões ambientais, sociais e de governança. O doutor Gabriel abordou também assuntos bastante atualizados referente à reputação e o avanço das redes sociais. A gente precisa entender que nós representamos uma organização, seja a empresa que você presta serviço, seja a empresa que você é funcionário, seja a empresa que muitas vezes leva o nome do fundador, e isso faz com que você tenha que ter um cuidado maior na hora que você se porta, não só dentro do horário comercial, como funcionário, de crachá no peito, mas na sua vida como um todo. Como foi colocado mais cedo aqui, eu deixo de ser o Gabriel Matos para ser o Gabriel da empresa tal. Então isso faz com que a sua atenção seja redobrada e a forma com que as organizações precisam garantir isso é através de comunicação, treinamento, muita conversa dentro de um código de conduto estruturado, gestão das consequências caso algo venha a acontecer, porque também não adianta você aplicar uma penalidade se o funcionário não sabia a regra do jogo. Então ele precisa entender os limites que ele vai ter que atuar para que ele possa não só ser cobrado, mas ele também tenha discernimento do que pode ser feito. O uso desenfreado do celular em diferentes situações, como fotos postadas em locais impróprios, podem num piscar de olhos destruir toda uma reputação. A orientação é cuidar cada vez mais. Exatamente. A gente vê um movimento crescente de denúncias de má-fé acontecendo. Hoje, com o advento da internet, nós temos aí os cortes agora que estão viralizando bastante, tirando falas de contexto, prejudicando pessoas que muitas vezes não conseguem nem se defender, porque o ataque é tão massivo que não estou dizendo que 100% dos casos são vítimas. Nós temos, onde tem fumaça, tem fogo, e é por isso que é importante investigar, apurar, mas tirar uma fala de contexto, às vezes uma palestra dada de uma hora, você faz um corte de 30 segundos, você tira completamente aquela fala de contexto e pode causar um dano reputacional gigantesco. Não só para o CPF, mas para o CNPJ, do qual ele representa. Cuidado sempre. Cuidado sempre, cuidado redobrado, preste atenção nas rodas que nós estamos envolvidos, cuidado com o álcool, o uso de bebida alcoólica muitas vezes baixa o discernimento das pessoas, então é importante ficar atento com quem que a gente está tomando a cervejinha, porque muitas vezes um descuido a gente dá aquela relaxada, fala muitas vezes uma bobeira e vai ser usado contra nós no momento em que a gente menos espera. Eu acho que é um passo importante que a UAB contribui com o desenvolvimento não só da classe, mas da própria sociedade, na medida que essas medidas de SG, de compliance, de LGPD, são temáticas atuais, algumas nem tanto, mas que cada vez mais o mercado, principalmente o internacional, tem exigido essas práticas das indústrias e especialmente no agronegócio. Então aqui a gente pôde passar um pouquinho para as pessoas, aqui nós não tivemos um público só composto por advogados, mas também empresários, pessoas que representam o agro, para eles despertem o interesse e vejam a importância, o que isso pode abrir de portas e o que também, a não observância vai fechar de portas. É uma tendência, eu estive até num evento o ano passado em Portugal, em Lisboa, em que a gente discutia com o escritório justamente isso, a dificuldade de algumas empresas conseguirem acessar o mercado de Rondônia, porque não atendiam algumas exigências mínimas. Então eu acho que é o primeiro evento que eu sei dessa natureza, pelo menos no interior, que a UAB promove, então eu acredito que é um pontapé que nós damos aí para contribuir com o desenvolvimento do município também. Doutor Diógeno, um dos melhores caráteres que eu conheço aqui em Cacoal, junto com outros advogados brilhantes. Mas vamos falar do oposto agora? Pois é, gente, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está realizando nesse momento uma operação aqui no Acre, e um conselheiro foi preso por participação no esquema de rachadinha. Pois é, pessoas com cargos comissionados tinham que dar uma parte da remuneração para a chefia, sob a condição de serem nomeados, de serem mantidos no cargo. Bens já foram sequestrados, a operação soma mais de R$ 9 milhões em apreensão. E além do conselheiro preso, um mandado de prisão preventiva, dois mandados de afastamento das funções públicas, onze mandados de busca e apreensão, duas medidas de monitoramento eletrônico, ou seja, vamos botar aquela porceirinha de tornozelo neles, ordens de proibição de contrato e de contato com as testemunhas, e de contratos também com empresas ligadas, ordens de proibição de acesso a órgãos públicos, e duas medidas de proteção para poder deixar o país. Medida de proteção é quem deturou, meu amigo, o esquema, quem não quis participar. Sua ação complicada, Rondônia e Acre. A gente vai continuar apurando, quem sabe amanhã já traz essas informações para você, eu tenho certeza que o repórter Haroldo Tavares já deve estar trabalhando nas entrelinhas para trazer essas informações. E depois do intervalo, eu estou de volta e eu vou trazer outros assuntos referentes às últimas 24 horas aqui no município de Cacoal. Você que está ligado comigo, as plataformas digitais estão esperando você, esperando a sua manifestação. Eu estou por aqui, como é que está a sua rua? Como é que está o seu bairro aí? A segurança pública? Como é que está? Você já viu, já analisou, já fez aí a sua análise prática de morador? Pois é, depois do intervalo eu vou trazer aí o roubo daquela moto que foi recuperada já. Os dois bandidos você vai ver com exclusividade. Olha aí, você vê, rapaz. Pegaram os cartões da mulher, gastaram um dinheirão, esses dois safardanas aí, olha. safados. Já, já, depois do intervalo eu estou de volta. E aí Mais que uma empresa, um suporte para os momentos mais difíceis. Do jeito que o mundo está, a gente não pode vacilar. É por isso que preparamos as melhores estratégias e condições para você cuidar de toda a sua família. Segurança 24 horas, câmera e interfone, por um preço que não é um assalto ao seu bolso. Ligue agora e conheça as nossas vantagens. O lavador do Pedro dá aquele talento no seu veículo com a qualidade que você já conhece. São décadas lavando, secando, inserando e polindo as mais variadas marcas e modelos de veículos. Lavador do Pedro, lavagem simples e completa que deixam o seu carro brilhando e com aquele cheirinho. Lavador do Pedro, ou original. O resto é imitação. Na Fonso Pena, próximo aponte. Fone 3441-1657. Olá, esse recado é para você que precisa de um tratamento dentário de qualidade. O SEAP atua há mais de 7 anos em Cacual, realizando os sonhos de quem deseja sorrir. Com uma equipe especializada, fazemos todos os tipos de tratamentos dentários. Dos tradicionais até estética dental, harmonização orofacial e implantes dentários. E para você que precisa de um implante dentário e não possui osso, nós realizamos os implantes zigomáticos. Pensou em tratamento odontológico? Pensou em SIAP odontologia? Ninguém vende mais barato que o Instituto dos Óculos. Você paga preço reduzido de verdade na conta de suas lentes e a armação sai de graça. Isso mesmo, a armação sai de graça. São vários modelos modernos selecionados de alta qualidade para você escolher. Promoção válida enquanto durar o estoque. O Instituto dos Óculos fica em Cacoal, na Avenida Porto Velho, próximo ao Banco Itaú. Instituto dos Óculos. Óculos de qualidade com preços reduzidos. Vai construir, vai reformar. Constru Norte, Constru Norte. Quando o assunto é construir ou reformar, a Constru Norte tem a solução. Seja qual for a sua obra. Com a gente, você faz o melhor negócio. Temos do básico ao acabamento, com parcelamento facilitado. Tudo que você precisa, está aqui. Quer mais? Então faça-nos uma visita e surpreenda-se com o que temos para te oferecer. Vem pra Constru Norte, material de construção. Para tudo é amanhã. Liquidação de verdade na Casa Três Irmãos. Produtos selecionados com até 80% de desconto. Impedível. E mais, toda loja com 30% de desconto à vista, no dinheiro ou no Pix. Ou 20% e até duas vezes nos cartões. Começa amanhã na Casa Três Irmãos de Cacoal. São nove dias de liquidação. Casa Três Irmãos, onde eu gosto de comprar. A fotografia é algo que entrou na minha vida. A maneira de eu mostrar para as pessoas como eu enxergo o mundo. Estou começando agora a minha expedição no Pantanal. E o objetivo dessa expedição é fazer um livro de fotografia sobre o Pantanal. Instinto Fotográfico Pantanal. No terceiro episódio. Existe uma lenda antiga aqui do Pantanal. Quando as pessoas viam os tuyus voando no céu, com as suas asas abertas, eles achavam que eram os anjos descendo para a terra. Eu acho que as pessoas, elas têm que dar mais valor para isso, né? Eu acho que elas estão começando a entender que a floresta em pé é a verdadeira riqueza. Pessoal, olha só. Hoje, depois do programa, a gente tem o podcast com o Emanuel, que vai entrevistar o Henrique Anastácio Alves. Ele vai falar sobre a qualidade, a produtividade e a sustentabilidade do café em Rondônia. Esquece não, é o Gente Daqui, depois do nosso programa, a partir da 1h15 da tarde. Esse moço aí sabe tudo de café, sobre a sustentabilidade, como produzir mais. E o Emanuel conduz a entrevista já já, aqui na TV Suruí, canal 15.1 Digital, depois do Comando na TV. Segundo News, informação, tecnologia e notícia. A gente vai trazer as informações para você a partir de agora sobre esse moço aí. Esse moço da barba bem feita, bem aparada, que ficou milionário em três anos. Uma sorte tremenda, muito trabalhador, mas infelizmente perdeu a cabeça. Segundo informações, a esposa dele o está acusando de agressão. A polícia já registrou uma queixa, inclusive as mensagens dele. Ah não, faz o seguinte, não vou ficar dando spoiler. Olha, acessa o Segundo News, que está tudo lá. Violência doméstica, é a cara do Lula, né? A cara dele. Será que as atitudes também são? Ah, pula. Terremoto de magnitude 7,4, atinge Taiwan e deixa nove mortos. Segundo News, traz informações sobre o Corinthians, que infelizmente ficou no empate na Sul-Americana. Peão embriagado, tenta laçar policial, mas é preso no estado de Goiás. Você precisa ver o vídeo, Heide. Que loucura, cara. Cironi Deiró, destaca a parceria do governador-coronel Marcos Rocha na geração de emprego. Justiça do Distrito Federal decide hoje se reportagem sobre Lira será mantida ou derrubada. Ué, é censura? A justiça tem que decidir? Há algo pejorativo? O repórter não pode provar? Isso não tinha nem que discutir. Se não tem provas, não tem fonte, tira. Mas se tem, mantém e acabou. Todo mundo é igual, segundo o quinto artigo da Constituição Brasileira. Pelo menos era para ser, né? Ah, tá, o pessoal do Supremo é diferente, Heide? Para de falar essas coisas no meu ouvido, Heide. Por que o Supremo Tribunal é diferente? Chega. Comissão aprova multa em dobro para condenado por corrupção. A avó, mãe e uma filha somem misteriosamente e a polícia desconfia de que elas foram sacrificadas em ritual macabro. Homem é preso suspeito de matar irmão durante briga por divisão de terra, sabe aonde? Primavera de Rondônia, o segundo menor município do estado de Rondônia. Fica ali pertinho de Pimenta Bueno. Que situação, meteu fogo no irmão, fatricídio o nome desse crime. Má alimentação é um dos principais riscos para a saúde mundial, diz a Organização Mundial de Saúde. Índice de preços ao consumidor semanal sobe 0,1% hoje, que é a quadrissemana de março. A Fundação Getúlio Vargas é quem fez o estudo. Covid-19, mais de 518 milhões e meio de doses de vacina a monovalente foram aplicadas no Brasil. Em Jiparaná, a polícia apreendeu 17 quilos de skank. Ô, Eder, você que entende de droga, skank é aquela maconha potencializada? Mais ou menos, mais ou menos. Pois é, dizem que essa droga aí é mais perigosa que as outras, né? Vamos para a última informação de hoje. O Brasil contabiliza 2 milhões e 400 mil casos de dengue. Segundo informações, até a semana passada, mais de 120 pessoas em todo o país haviam morrido por causa da doença. É um número considerado altíssimo, pelo menos é o que chegou para a gente. E já que nós estamos falando de saúde, vamos falar da saúde bucal, vamos falar da saúde que você precisa ter para ser o seu cartão de visita, a saúde que você precisa ter para manter a outra, a saúde do restante dos seus órgãos em dia, é o seu sorriso. Dente bem saudável, cuidado, dente com beleza aparente, possibilita, eu diria, novas oportunidades para você. Não é isso, Danilo? Com certeza, Salim, olha, você que está em casa agora, assistindo o Comando na TV, se você quer ter aquele sorrisão bonitão, igual o do Salim, muitas pessoas por aí, corre para o CIAP ou Dontologia, você que quer fazer o seu tratamento dentário de qualidade, com custo bem bacana, bem baixinho. Inclusive, nós temos um plano de viabilidade que, de fato, cabe no seu bolso. Então, gente, você que está em casa agora, precisa fazer seu implante dentário. Ah, Danilão, mas eu preciso fazer só uma restauração, só uma limpeza e depois eu vejo a questão do implante. Não tem problema, você pode começar com os procedimentos mais simples, até os mais avançados. Inclusive, se você precisa fazer o implante dentário, já foi ao dentista, o dentista disse que você não consegue fazer porque está com falta de osso na boca, nós temos também para você implantes zigomáticos no CIAP ou Dontologia, que tem sido, inclusive, muito comentado, muita gente aproveitando, essa oportunidade para realizar o sonho do implante dentário, para voltar a ter aquela mastigação perfeita, uma alimentação mais tranquila, talvez você até quer se alimentar bem, mas aquela falha no dente, aquele desconforto, faz com que você desanime até mesmo de se alimentar bacana, causando aí uma série de problemas na saúde. Então, a saúde começa pela boca. Gente, se alimente bem, mastigue bem, para isso tem que ter um dente perfeito. O CIAP está aí para resolver esse problema. Inclusive, pessoal, nós também estamos trabalhando com tratamento periodental, e nós tratamos aí as doenças relacionadas à gengiva. Então, por exemplo, a gengivite, que é uma inflamação da gengiva que incomoda bastante. Então, se você está com a gengiva aí, com alguns sintomas, por exemplo, inchadas, está com sangramento na gengiva, infecção na gengiva, você pode correr para o CIAP ou Dontologia, que nós fazemos lá também um tratamento periodental para resolver esse tipo de problema. Várias pessoas que durante o dia a gengiva fica sangrando, incomodando, ou causando aquele mau hálito também por consequência disso. Então, nós temos tratamento periodental que resolve esse tipo de problema também. Então, quer dizer, o CIAP faz tudo para você e faz tudo de bom para você, visando a sua qualidade no sentido de saúde bucal. Pessoal, não percam a oportunidade, volte a sorrir com tranquilidade, volte a dar aquela gargalhada sem ter vergonha de mostrar os dentes, sem ter vergonha de mostrar a gengiva, a gengiva corre para o CIAP ou Dontologia. Se você gostou desse recado, muito fácil o endereço, tá? Nós estamos na Amazonas, é a mesma do Banco do Brasil, lá na Baixada, esquina com a quadra sintética, o telefone fixo 3443-2669. Se você preferir, pode chamar no zap 98466-2662. Pensou em tratamentos dentários de qualidade? Pensou o CIAP ou Dontologia? Obrigado, Danilo. 3443-2669. É um dos telefones que você pode entrar em contato agora. E a gente traz as informações sobre o roubo daquela motocicleta aqui no município de Cacoal. Inclusive, os bandidos já foram presos. Se acompanha na lente do comando. Assalto como este, registrado por câmeras de segurança, há um certo tempo não era registrado pela Polícia Militar do 4º Batalhão. O crime aconteceu na manhã da última terça-feira, na rua Antônio de Paulo Nunes, no bairro Floresta. Os bandidos sobem a pé sentido um ponto em que estava a vítima do roubo. E, de acordo com um boletim de ocorrência, eles chegam com uma arma de fogo, anunciam o assalto e levam a motocicleta e alguns pertences pessoais da dona da moto. A mulher fica apenas no prejuízo. A Polícia Militar foi acionada, realizou várias diligências, mas não conseguiu interceptar os bandidos. Não bastasse a vítima ter a motocicleta roubada, os ladrões fizeram um verdadeiro estrago na conta bancária dela. É que os bandidos utilizaram o cartão de crédito da proprietária da moto e fizeram compras em vários pontos do comércio aqui da cidade de Cacoal. Você viu que eles são ousados, né? Foram até o salão de beleza, roubaram a empresária, pegaram os cartões dela, gastaram dinheiro no débito e no crédito, judiaram da vítima. Mas agora eles estão na cadeia. Agora eles foram presos. E já já, depois do intervalo, eu vou trazer mais informações para você sobre uma conferência regionalizada da saúde. Mas antes de ir para o intervalo, eu quero te chamar, viu Gabi? Para a gente falar a respeito de botas, botinas, para a gente falar sobre festas agropecuárias, para a gente falar sobre o plano da economia. Meu amigo Nelson Salim, boa tarde. Boa tarde à mulherada aí de casa. Por que mulherada? Eu quero chamar a sua atenção, principalmente você que está precisando de uma bota para usar na nossa festa esse final de semana ou em outras festas agropecuárias, festas sertanejos e alguns shows que estão por vir. Nós estamos com muitas botas lindas e estão saindo muito, porque elas realmente estão com preço muito bacana, tá? E maravilhosas dentro da atualidade. A primeira que eu quero mostrar é essa preta cano longo, mas ela tem um diferencial, que é esse detalhe de cadarço aqui na frente. Olha que detalhe mais lindo, chama muito a atenção, com uma roupa de couro fica perfeito, mas na lateral ela tem o zíper que vai te ajudar a calçar. E o salto dela é um salto fino, mas por ser uma bota de couro, ela é confortável, não vai machucar o seu pé. Já que você não gosta de salto e quer uma bota cano longo, marrom, estilo montaria, nós também temos, e ela tem esse detalhe aqui na lateral com as pedras no dourado, tá? E ela tem zíper também. Nesse estilo montaria, cano mais longo, eu também tenho ela na cor preta, eu só não consegui trazer para vocês, com um salto baixinho assim, nesse estilo dá marrom, porém ela no preto tem o desse modelo também. Se você prefere uma bota mais curta, eu vou te indicar essa, e olha o material dela, o acabamento, é como se fosse um estilo meia, tá? Ela é bem molezinha, o pé vai transpirar, o salto dela é fino, mas ela também é muito confortável. Já no estilo texana, cano curto, eu trouxe essa opção para mostrar para vocês, na cor preta, mas estilo texana, eu tenho ela na cor marrom, como se fosse um beige também, com o cano dela bordado, e assim, no marrom, caninho curto também. Olha o salto dessa bota, gente, isso aqui é um conforto sem igual, é couro também, olha o bico dela arredondado, é muito estilosa. E são botas que você consegue usar depois, não só necessariamente em festas agropecuárias, em shows, e um dia mais fresco para um evento, uma ocasião especial, você já tem a sua bota garantida lá no plano da economia. O nosso contato, você gostou de uma bota, já reserva a sua pelo 3441-3166. 3441-3166. Você consegue parcelar no seu cartão de crédito, e você consegue também no seu crediário próprio, tá? Comprar com a gente é muito facilitado. O nome já diz tudo, né? Plano da Economia. Aguardamos por todos vocês uma boa tarde. Boa tarde, viu, gente? E o plano tem que ser da economia. Há 50 anos, vestindo gerações. O Eider, um exemplo de pessoa perseverante que emagreceu alguns quilos, aqui no WhatsApp, olha que coisa linda, mandaram para a gente a foto, elogiando a gravata. Eu achei que iam elogiar a mim, mas foi a gravata. Tá bom, já passa, né, Weider? Daqui a pouco eu estou de volta e eu trago para você muitas informações, principalmente a respeito dessa segunda conferência regionalizada da saúde pública aqui no município de Cacoal. Qual o interesse? O que isso traz para a gente? Qual o prospecto? A gente traz para você depois do intervalo. Fica ligado. Bem-vindo à ProOptica, o lugar onde a visão ganha vida. Seja qual for o seu estilo, idade ou necessidade visual. Lentes de contato e também lindos relógios. Venha nos visitar. Procurando móveis de qualidade em madeira? Conheça Geroni Móveis. Agora em novo endereço, ao lado do Hotel Açaí. Móveis elegantes e duráveis para transformar sua casa. Venha nos visitar. Geroni Móveis. Sua casa merece. Vai construir, vai reformar. Constru Norte, Constru Norte. Quando o assunto é construir ou reformar, a Constru Norte tem a solução. Seja qual for a sua obra. Com a gente, você faz o melhor negócio. Temos do básico ao acabamento, com parcelamento facilitado. Tudo o que você precisa está aqui. Quer mais? Então faça-nos uma visita e surpreenda-se com o que temos para te oferecer. Vem pra Constru Norte, material de construção. Quer garantir conforto e segurança para a sua família? A funerária Pax Inalice oferece serviços de excelência para acolher sua família em uma hora tão delicada. Além do plano de assistência familiar que disponibiliza descontos em toda a rede convenhada, a funerária Pax Inalice agora oferece o Memorial Inácio Romão, um local para atender a família enlutada. Pax Inalice. Segurança para toda a sua família. E aí, cliente Clique Net, você sabia que indicando seus amigos, ambos ganham 50% de desconto na próxima mensalidade? E o melhor, é acumulativo. Quanto mais amigos contratarem, mais desconto você ganha. Se você já é nosso cliente, confira o nosso Instagram, arroba Clique Net Fácil e participe do sorteio de dois copos Stanley originais. Indique agora mesmo e garanta seu desconto. 69-3441-6060. Clique Net. Nosso negócio é gerar soluções. Aqui no Atacarijo Rondônia, você encontra qualidade e economia todo dia. Confira nossa padaria com pães fresquinhos a toda hora. Sempre com promoções, nosso açougue oferece o que há de melhor em carnes. Na feirinha, todo dia tem frutas, verduras e legumes direto do produtor. Isso significa mais qualidade. Bebidas quentes e geladas. E não esqueça do nosso setor de limpeza. Faça suas compras sem sair de casa, através dos nossos canais de atendimento. Atacarejo Rondônia. Invista em seu conforto, renove o visual. Nas óticas visão, você encontra armações originais das melhores marcas. Grandes variedades em lentes, óculos de sol e relógios. Contamos com um moderno laboratório próprio. Entregamos seu óculos em uma hora e fazemos sua lente multivocal com antirreflexo externo no mesmo dia. Venha conferir nas óticas visão a sua melhor opção. Avenida Porto Velho. Avenida 2 de Junho. E no Cacoal Shopping. A Prefeitura de São Paulo vai investir mais de 5 bilhões em transporte e mobilidade em 2024. Quer saber para onde vão esses recursos? É o que vamos discutir no Câmara Viva deste sábado. Não perca, é às 10h40 da manhã. O Eider, há alguns anos atrás, quando essa moça era bem mais nova, ela resolveu acompanhar um coroa que já vinha com uma bagagem bem grande. Essa moça, dona Graziele Berger, Salles, junto com essa família maravilhosa que vocês estão vendo aí, o Elton, seu Aristeu e dona Bete, me acolheram. E desse acolhimento, nasceu esse moço que está sentado aí, eu chamo ele de Mildim, quase 2 metros de altura, o Kaique Berger, está com 20 anos. E a Laurinha, que tem 10 anos de idade. E a minha coroa, cada vez que passa, ela está ficando mais bonita. Você está vendo aqui, o Eider? Olha aqui ela, olha aqui. Olha aí a minha coroa aí. Hoje é aniversário de casamento e se eu não homenagear, eu já sei que para chegar em casa, para almoçar, vai dar problema. Mas essa é a minha família, viu pessoal? Esse é o meu povo, inclusive o mesmo terno e a camisa, eu estou com eles hoje aqui, só a gravata que não. Não coincidiu, nada coincide. Parabéns, dona Graziele, por ter um marido maravilhoso, por ter um marido magro também. Feliz dia do casamento. Eu nem sei que boda que é, não me pergunte, infelizmente eu não guardo essas coisas, mas eu sei que a senhora guarda. Todo o meu respeito à senhora, consideração, tá? E muito obrigado pela família maravilhosa que eu produzi com a senhora também, já que eu tinha uma família antes. Agora eu tenho uma senhora, né, com a sua família que me acolheram. Muito obrigado, tá bom? Vamos falar de saúde agora. Eu já falei da minha saúde física para eu chegar em casa e conseguir almoçar. A gente fala da segunda conferência de saúde que foi realizada na Unesc. O Arudo foi lá fazer a cobertura e você acompanha na lente do comando. Participaram do evento que foi realizado no auditório da Faculdade Uninassal, antiga Unesc, servidores de Cacoal e outros profissionais do setor da saúde, de municípios vizinhos, além de representantes da comunidade. Esta é a segunda conferência regionalizada de gestão, trabalho e educação em saúde. O evento teve início na última terça-feira, dia 2, e encerra dia 3 de abril. E traz como tema, democracia, trabalho e educação na saúde para o desenvolvimento, gente que faz o SUS acontecer. Democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde. Trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS. Uma agenda estratégia para o futuro do Brasil. Olha, representa um grande avanço para nós, tendo em vista que a última conferência aconteceu em 2006, desde 2006 que a gente não discute políticas públicas voltadas aos trabalhadores da saúde. Então, a partir do momento que a gente vai estar reunido hoje com os cinco municípios da nossa regional, a gente vai estar discutindo, tudo que não foi implementado, nós vamos estar rediscutindo e avançando nas propostas. A gente precisa questionar o Estado, o governo, por que estamos tão atrasados, por que não temos mestrado para os trabalhadores da saúde, por que nós não temos programa de graduação para eles estarem se aperfeiçoando. Então, é muita coisa que nós deixamos de ganhar e a partir dessa conferência nós vamos debater sobre isso e isso vira políticas públicas, será implementado e é um ganho, se é um ganho para o servidor, é um ganho para o usuário. A segunda conferência regionalizada também abriu um leque de questionamentos referentes a cursos e capacitações para os servidores da saúde. Isso porque, desde o início da pandemia, eles não foram agraciados com esses benefícios. Com certeza, minha capacitação, até mesmo porque a gente vem de uma pandemia de três anos que nós não fizemos nada, ficamos só tratando dessa questão, agora é hora de avançar. Vamos estar aqui discutindo e avançar conquistando políticas públicas realmente necessárias para nós, servidores da saúde. Aos servidores da saúde, toda a nossa homenagem e parabéns pelo trabalho que fazem exímio, guerreiros, principalmente os enfermeiros. Uma guarnição da Polícia Militar recuperou uma motocicleta numa boca de fumo do Vilagem do Sol na última terça-feira, ou seja, ontem. Acompanhe os detalhes com o Tavares. Para o proprietário desta moto, um grande motivo para se alegrar. Após denúncia de um furto, uma guarnição em serviço da Polícia Militar realizou patrulhamento pelo bairro Vilagem do Sol, em locais onde costuma ser realizado o comércio de entorpecentes. Ao chegar em um desses locais, na rua Carlos Ubeda, ponto bastante conhecido da polícia, a guarnição conseguiu encontrar esta motocicleta BROS, que havia acabado de ser furtada. Na maioria das situações, motocicletas de portes como este são bastante procuradas pelos bandidos. São produtos fáceis de negociação na Bolívia, país vizinho, onde acabam sendo trocadas por cocaína, movimentando ainda mais o comércio do tráfico e contrabando. Após checagem, a Polícia Militar conseguiu identificar que a motocicleta consta no registro de roubos e furtos. O veículo agora permanece aqui na Delegacia de Polícia Civil, onde será restituída ao verdadeiro dono. Obrigado, Tavares. E, infelizmente, eu tenho que ir embora. Mas está chegando aí um podcast super bacana com o Emanuel, gente daqui. Ele vai falar com o Henrique, especialista em café, a economia, a pujança, a força, né? Tudo isso agora, na sequência do nosso programa para você. Afinal, a gente é daqui. Deus abençoe você, sua vida, sua história. Deus abençoe os seus projetos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Quinta-feira, 11h45, estarei por aqui. Nós somos defenso ruim, somos raiz. E aí Obrigado.